E aí pessoal, temos aí, acabei de chegar lá na outra cidade, acabei fazendo 110 km aí, perdido né Cheguei lá, o Zux 9 do cara, deu pra dar uma ideia do que que era, realmente era bom É um som muito bom mesmo, não tem aquela altura asorbitante, é que na época são som, são aparelhos de som alto e bom som né Então, vou tirar porque eu vendi o Mutec, até abaixei o preço do Mutec pra poder ir lá pegar o Zux 9 né Então agora acabei perdendo dinheiro, acabou indo os pedestais que eu não queria vender, o cara chegou aqui, bah, mas eu senão não vou levar E eu já tava com o negócio engatilhado do Zux 9 lá, então eu disse, não, deixa que vai e eu vou pegar o Zux 9 E assim agora, já o meu amigo, eu tinha prometido pra ele no valor tal né Aí ele vai vir de noite pegar, até vou tirar ele, vou botar o Philips ali Então tava certo com o Zux 9, cheguei lá, tudo assim ó, tava que nem esse aqui que eu peguei bem mal cuidado Só que ainda eu pintei, ele ficou novo né cara, ficou, ficou bem Agora aquele Zux 9 tava tudo detonado, os cabos assim atrás do Zux 9 Vocês vão ver no vídeo aqui que eu acabei de postar né, vocês vão ver Ele tá assim, tudo desencapado, provavelmente ele ligou outras caixas de som naquele Zux 9 dele Aí eu já olhei e disse pra ele, nem que tu me fizesse a 500 reais Era mil reais ele queria, eu ia pegar por 900 Eu disse, não, nem por 500, tá, ainda mais que eu olhei ele e gostei Nossa cara, o peso daquela unidade, daquela central do Zux 9 Cara do céu, é um, tem chumbo dentro Mas tu vê que é um aparelho, aquele Zux 9, o ZX80D Eles são da linha, acho que da linha LBT da Sony né É, primeira linha é outro nível em relação ao mesmo os outros aparelhos da Sony É uma qualidade impressionante, desde o material, o acabamento, tudo Mas enfim, agora eu vou correr atrás, ver se eu acho outros Zux 9 E eu gostei, eu queria, porque eu gosto de cara de mini system né E tem o display com analisador gráfico, como eu falo ali ó Como eu falo aqui ó, pra vocês né E esse encaixa fica bom assim, que eu gosto nesses sons que estão vindo agora Na horizontal, que tu bota a televisão Fica mais harmonioso do que, tipo que nem do Philips, essa cabeçona assim na vertical né E o Philips, ele já tá vendido também, já tá há 15 dias que ele já tá vendido, tá certo O Piazão agora no início do mês, ele vai juntar o resto do dinheiro E daí ele vai vir lá de Porto Alegre, ainda ele vai ter despesa com passagem no ônibus né Daí ele vai vir buscar o Philips aí, aí pelo dia 10 né Então eu tenho aí 10, 15 dias até conseguir o próximo aparelho Pra mim não ficar sem som aí dentro da casa né Agora fazer o que? Correr na OLX O problema é o pessoal enviar o custo né Sei lá, agora vamos ver o que vai aparecer Vou botar aqui no face brick da minha cidade aqui, da região Se alguém tem um minicice bom pra vender, aí vamos ver o que vai surgir Valeu!